Tem coisa mais chata do que ficar torcendo pano na hora da limpeza? Gente, limpar a casa ou seu escritório nunca foi tão fácil. Conheça agora o MOP Giratório da 123ÚTIL e dê adeus àquela rotina pesada e cansativa da limpeza diária. Nunca mais você vai precisar torcer pano na vida! O MOP Giratório é fácil de montar encaixando os cabos e colocando o refil. O refil é de microfibra e pode ser utilizado a seco para tirar pó em vários locais, porque não risca. O balde tem capacidade para 6 litros e nele tem uma centrífuga super fácil de usar. O cabo giratório facilita o manuseio e chega aos cantos mais difíceis de limpar. Limpa todos os tipos de piso e não risca o chão. O MOP Giratório tem alta durabilidade e o refil já vem no kit. Quando precisar trocar, basta ir a um supermercado ou casa de material de limpeza, que é baratinho e vendido separadamente. Além disso, o cabo reforçado pode ser estendido em até 50 centímetros. Mas atenção, essa peça aqui é comprada à parte. A vida moderna pede mais praticidade. Ganhe tempo, ganhe vida com o MOP Giratório da 123ÚTIL. Corra e garanta o seu!